O amor se revela em atitudes que dinamizam o relacionamento, é compromisso, amor é alegria, amor é amizade, fé, perdão. Sem sensatez e sem equilíbrio não haverá harmonia nos relacionamentos, na verdade a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer feliz, ou seja, compartilhar felicidade. Oh, I will, forever and always, put you before me, till the end of time, right until then, till my last breath rolls in. Oh, I will, forever and always, you are mine. Oh, I will, forever and always, you are mine. Oh, I will, forever and always, put you before me, till the end of time. Oh, I will, forever and always, you are mine. Someday we'll see, forever means my love. 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 o outro.